Muito bem, vamos começar, vamos falar sobre os livros que mais positivamente impactaram a minha vida, os livros que mais positivamente proporcionaram que eu tivesse mudanças efetivas. Eu não fiz exatamente uma cronologia, porque alguns livros aí no meio do caminho se misturam e tal, mas vamos começar assim dos primeiros mesmo. Um dos primeiros livros que caiu-me às mãos, eu efetivamente não me lembro como, por onde, de quem, não lembro mesmo, foi este aqui, o Método Silva de Controle Mental, Silva Mind Control Method. Foi um dos primeiros livros sobre, abre aspas, essas coisas, fecha aspas, que eu li que eu prestei atenção. Tem um detalhe importante, quando eu vi o nome José Silva, eu fiquei, digamos assim, feliz. Eu disse, que legal, um brasileiro escreveu um livro que é Fenômeno Mundial, que é reconhecido, recomendado, edições e edições e edições, José Silva, um nome tão simples, né? John Smith, nos Estados Unidos. Esta edição é de 1977, não é a minha edição, a minha primeira. Eu perdi, eu não sei onde é que foi parar, eu até imagino. Este aqui eu adquiri num sebo, há pouco tempo, por sinal, deixa eu ver se eu marquei data aqui na frente. Não marquei, não marquei. Mas este eu adquiri num sebo. E de que se trata o Método Silva de Controle Mental? José Silva, o cara que eu achava que era brasileiro, nasceu em Laredo, no Texas, Laredo, nos Estados Unidos, Texas, nos Estados Unidos, em 1914. Ele era pobrão. Filho de gente pobre também. E ele teve um filho, um não, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. A dedicatória que o Zé Silva faz, a dedicatória que o Zé Silva faz nesse livro. Sensacional. Dedicatória. Eu vou ler pra você, tá bom? Tá aqui, ó. Dedicatória. Para a minha mulher Paula, ok? Meu irmão Juan e meus filhos e filhas. Atenção. José Silva Júnior, Isabel Silva de La Fuentes, Ricardo Silva, Margarita Silva Cantu, Tony Silva, Ana Maria Silva, Martínez, Ilda Silva Gonçalves, Laura Silva Lares, Délia Silva e Diana Silva. Bom, enfim. Mais filha do que filho, inclusive, né? Então, o Zé Silva nasceu pobre. E ele não se conformou com aquilo, com esse destino, digamos assim. E colocou na cabeça dele que era possível mudar a programação mental. E mais do que isso, mudando-se a programação mental, teria bons resultados. E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu desenvolver um método, que ele chama aqui, né? Que virou o método Silva. Esse método se perpetuou. Eu não sei dizer quando foi que José Silva morreu. Não pesquisei isso. Mas as escolas dele continuam. Eu tenho alguns outros livros. Esse é daquele tipo de livro que gera filhote. Por exemplo. Então, o método Silva de Controle Mental. Aí tem, sei lá, nem me lembro onde está. O método Silva de Controle Mental na comunicação. O método da Ana gera filhotes. Por quê? Porque trata-se de um material de alta qualidade. Abriu o acaso aqui. Sua autoestima aumentará muito. No capítulo 18. Sua autoestima aumentará muito. Ele ensina você a gostar mais de você. Se você não gosta de você... Ninguém vai gostar, né? Você vai transmitir para as pessoas que você não se gosta. Isso é fácil de perceber quando as pessoas não se gostam. Elas não se cuidam. Elas não se tratam. Elas fumam. Bebem demais. Elas fazem coisas com os seus corpinhos. Que demonstram assim, é só um corpo mesmo. Parte importante do livro. Como ajudar os outros com controle mental. Não me parece muito útil. Não me parece que ajuda muito você ter uma vida maravilhosa. Uma vida espetacular. Só você. As pessoas ao seu redor. Deveriam, devem se beneficiar também desses progressos. Ok? Então esse foi o primeiro livro que me chamou a atenção. Que eu parei para ler. E fiquei encantado com o que tinha aqui. E disse, uau. Será que eu tenho o poder que o José Silva desenvolveu e ensina as pessoas? Apliquei. Levou a minha curiosidade. Esse aqui me levou para um segundo livro. Que também não é esse. Esse aqui é uma edição nova. Eu perdi. Deixa eu explicar. Eu morei um bom tempo da minha vida na favela. Eu morei em casas. Em lugares que davam enchente. Eu já tive assim um metro e meio de água dentro de casa. E foi tudo embora. Livros, documentos, fotos. Eu não tenho nenhuma foto criança. Não tenho nenhum documento de primeira via. Eu perdi. O poder do subconsciente Joseph Murphy. Dr. Joseph Murphy. PHD. O poder do subconsciente. Este livro foi o que mais me impactou na minha adolescência. Este livro dizia para mim. Diz para as pessoas que o leem. Aqui. Mais de um milhão de exemplares vendidos no Brasil. E já faz tempo isso. Aprenda por meio de recentes descobertas. Recentes. Livro antigo. Usar o poder da mente para obter riqueza, juventude e vigor para os espíritos e felicidade. Pô. Favelado. Casa com enchente. Passando necessidade, desejo, vontade. Música dos Titãs. Alguém fala para mim que dentro de mim tem um poder que eu posso mudar a minha vida. Esse livro eu devorei. E assim, eu tenho um pensamento sintético. Eu tenho dificuldades em escrever muito. Eu penso de maneira pragmática. Adorei o livro porque olha como ele é. Ele dá um tema, disseca o tema curtinho. Já mudou de assunto, aprofunda. Dá um exemplo. Eu adorei porque casou, vai, digamos assim. Combinou com o meu modo de pensar, com o meu mindset. Ah, uma coisa interessante, importante. Não sei se é importante, mas é interessante. Eu risco os meus livros. Eu marco os meus livros. Eu tenho amigos, amigas que ficam horrorizados com isso. Livro é sagrado. Não pode marcar, etc. Ok, não marco os seus. Os meus eu marco. Abri aqui por acaso aqui. Vou ler uma passagem. A necessidade de uma base operacional. Se quer fazer progresso em qualquer campo de atividade, há um primeiro passo essencial que terá que dar. Terá que descobrir uma base operacional de aplicação universal. Antes de se tornar hábil na operação da mente subconsciente, você tem que compreender seus princípios. Uma vez seguido isso, poder usar seus poderes, sabendo que resultados certamente obterá. Pô, moleque de baixa renda. Lê um negócio desse, dizendo que eu tenho poder dentro de mim. Com esse poder eu posso conquistar coisas? Eu fiquei maluco com esse livro aqui. O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Eu li, reli. O meu original tinha muito mais anotação. Esses pequenos riscos aqui. Foi de quando eu já readquiri o livro por conta do apego emocional afetivo que eu tenho por ele. Por a injeção de ânimo que ele me deu. A confiança que ele ajudou eu a desenvolver. Então, o primeiro foi The Silver Mind Control Method, o método de silva de controle mental. Você compra esse livro no SEGO hoje por R$10. No final eu dou as dicas, tá? Depois eu devorei, devorei, devorei. Consumi isso aqui com amor. O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E ali, na época, eu tinha lá 15 anos, 15, 16 anos. Eu comecei a perceber que as pessoas têm visões de mundo diferentes, crenças diferentes, valores diferentes. Beba água. Eu compartilhava com elas o meu entusiasmo por ler esse livro. Pelo que, segundo o autor, a gente poderia conseguir. E as pessoas desdenhavam. Elas diziam assim, coisas como se fosse fácil assim, qualquer um fazia. Por exemplo, esse capítulo. Como usar o poder do Subconsciente para atrair riqueza. Seja o Gerardo. Adquirir. Usar o poder do seu Subconsciente para adquirir riqueza. Cara, eu lia isso aqui com uma fé, com uma verdade que, mesmo se não fosse, ia funcionar. Para mim ia funcionar. Com o amor, a energia, a dedicação que eu colocava nisso aqui. Vou ler só um trechinho aqui. A riqueza está na mente. A riqueza está na mente. Meus olhos são para longe. Dá para perto. Eu tenho que tirar. A riqueza, em última análise, nada mais é do que uma convicção Subconsciente de parte do indivíduo. Você não vai tornar-se milionário dizendo, eu sou milionário, eu sou milionário. Bochê. Você desenvolverá a consciência de riqueza. Sim. Impregnando a mente com a ideia de riqueza e prosperidade. Maravilhoso isso aqui. Essa coisa de ficar repetindo eu sou isso, eu sou aquilo, não reverbera dentro de você. É mentira. Você está com sobrepeso, está gordo, gordo, e fica dizendo, sou magro, sou magro, sou magro. Então, o inconsciente fala, não é. Não é. Isso não vira nada. Então, o princípio aqui não é o de ficar fazendo afirmações falsas. Tá bom? É outra coisa. É reprogramar a mente. Tá? A mente subconsciente como sócio do seu sucesso. É isso. Como sócio em seu sucesso. Foi mais marcante do que o Neto do Silva foi o primeiro. Mas o poder do subconsciente foi mais marcante para mim. Depois, com aprofundamento, estudo e tal, eu não gosto, eu não uso o termo subconsciente. Eu não gosto do termo sub. Sub pra mim é uma coisa assim e abaixo, né? Imagino que você não queira ser subchefe, que você, da carreira militar, não se contente de ser subtenente. sub e não gosto. Eu gosto do termo consciente e inconsciente. Mas, enfim, é o nome do livro. Tá bom? Método Silva de Controle Mental, José Silva. Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. E aí, eu fui buscar a fonte. A Lei do Triunfo. Uau! Napoleon Hill. Napoleon Hill era um jovem, muito inteligente, perspicaz, mas também pobre, sem recursos financeiros. Num evento social, ele conheceu Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era, à época, o homem mais rico do mundo. Andrew Carnegie trabalhava no mundo do aço, da siderurgia. Andrew Carnegie deixou tanto dinheiro pro mundo que construiu com o dinheiro que ele deixou o Carnegie Hall, onde tem shows, espetáculos e tal, a Carnegie Mellon University, de uma universidade nos Estados Unidos. Uma dezena de outras marcas, marcos, obras gigantescas com a grana que ele fez. E Carnegie se perguntava, por que é que tudo que eu coloco a mão dá certo? Funciona, prospera. E outras pessoas fazendo aparentemente a mesma coisa que eu, não anda, a coisa não vai. não vai. Ele conheceu Napoleon Hill, percebeu ali uma inteligência, uma perspicácia e fez-lhe uma proposta. Falou, Napoleon Hill, eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu gostaria de saber porque aqui, tudo que eu faço dá certo e as pessoas não conseguem. Eu queria saber qual a diferença que faz a diferença porque algumas pessoas se tornam milionárias como eu e outras trabalham, trabalham, trabalham e não conseguem nada. A proposta é a seguinte, eu vou franquear pra você, Napoleon Hill, o contato com os 500 maiores milionários do mundo e você vai entrevistar todos eles. E através desse inquérito você vai identificar o que é que tem de comum entre nós milionários pra que eu faça uma publicação pra que eu divulgue isso pro mundo. Napoleon Hill pensou, pensou, e perguntou, ok, Dr. Carnegie, quanto o senhor vai me pagar por esse serviço? E Andrew Carnegie disse, não vou lhe pagar nada, eu estou te dando a oportunidade de entrar em contato com as 500 maiores riquezas do mundo. Se com isso você não aprender a ficar rico a fazer o seu dinheiro, eu devo ter errado na avaliação aqui. Hill foi pra casa, pensou, pensou, viu ali uma oportunidade e agarrou a oportunidade. ele foi entrevistar esses 500 milionários. Isso levou alguns anos ele fazendo isso. E ao final do processo ele redigiu a lei do triunfo, que na verdade, verdadeira, deveriam ser as leis. Ele colocou aqui 16 leis, que ele chama de leis, que são coisas que todos os milionários que ele entrevistou faziam. aqui ó, a lei do triunfo. Vamos lá, no sumário. Primeira lei, o mastermind, juntar essas pessoas acima de você, criar um grupo próspero. Segunda lição, objetivo principal definido. Se você não sabe o que quer, fica difícil. Se você entrar num táxi e não disser pra onde você vai, ele vai rodar, rodar, rodar e ao final você que vai pagar a conta. Então, objetivo principal definido. Terceira lição, confiança em si mesmo. Se você achar que não dá, que não merece, que não consegue, que tá velho, que tá... Desiste do processo. Tem que confiar em você. Só dizer, né? Aquilo ensina como é que faz. Quarta lei. O hábito da economia. Puxa, especialmente pra nós brasileiros. Nós somos adestrados desde pequenos a gastar dinheiro. Ganha o dinheirinho do pai, gasta. Ganha o dinheirinho do tio, gasta. Ganha a mesada, gasta. A gente não aprende a poupar, muito menos investir. A quarta lei dele aqui é o hábito da economia. aprender a fazer o dinheiro render, pra depois fazer outra coisa com ele. Quinta lição. Iniciativa e liderança. Se você é muito tímido, tímida, muito reservada, reservada, você não vai ter muito sucesso na vida. É preciso desenvolver uma personalidade mais impactante. Ele chama aqui de iniciativa e liderança. Sexta lição. Imaginação. Albert Einstein já dizia, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Conhecimento você adquire lendo os livros, fazendo cursos e tal. Mas sem imaginação você não sabe o que fazer com isso. Então, a lição sexta dele é imaginação. A sétima. Chama lição, né? Ou regras, ou leis. Sétima. O entusiasmo. Entusiasmo. Uma palavra que tem duas palavras aí. Entus é dentro e as nós, Deus. Deus dentro de você. Se você acredita em Deus e ele está dentro de você, entusiasmo. Ok? Oitava. Autocontrole. Aqui eu abro um parêntese. Se você é, por acaso, uma pessoa descontrolada, pavio curto, etc., eu recomendo um outro livro que se chama Inteligência Emocional de Daniel Goleman, o PHD, o psicólogo PHD que ensina você os mecanismos que disparam essa irritação, esse pavio curto e a explosão da bomba e como é que você faz para regular. Então, aqui, autocontrole para lidar melhor com as situações. A lição nove, o hábito de fazer mais do que a obrigação. O hábito de fazer mais do que a obrigação. Dia desse eu repliquei com o vídeo do Marcos Pontes. o astronauta que será ministro. E o Pontes conta a história dele, um garoto pobre, filho de servente, com um ajudante, etc., e tal, e queria ser piloto e as pessoas riam, diziam para ele, deixa isso para lá, isso é coisa de rico. E ele chegou em casa um dia chateado e a mãe dele, uma italiana, ele diz isso no vídeo, o que foi, meu filho? Falaram lá no trabalho que eu desisti dessa ideia de ser piloto, porque isso é coisa para filho de rico e tal, e ela disse, presta atenção aqui, qualquer coisa que você quiser, você precisa de quatro coisas para obter. Estude, se dedique, estude, trabalhe, se dedique, e quarto passo, faça mais do que esperam de você. E aqui, está aqui também, é a lição nove do Napoleon Hill, o hábito de fazer mais do que obrigação. Se você faz apenas o que você é pago para fazer, você é um mais um igual a qualquer outro. Você não vai chamar a atenção, você não vai se destacar, não vou olhar para você de uma maneira diferente, talvez não te ofereçam oportunidades, porque tanto faz dar uma oportunidade para você e para o outro, porque vocês são iguais. E você, ao fazer mais do que a sua obrigação, você começa a desenvolver um mindset próspero, uma mente próspera. Tá, isso aqui eu tenho que fazer, mas e se eu fizer isso aqui também? Treina ser dono de empresa na empresa dos outros. O dia que você tiver a sua, você já sabe fazer mais do que a sua obrigação. Décima lição, uma personalidade atraente vai ao encontro ali do Iniciativa e Liderança. Uma personalidade atraente, se você é antipático, antipática, se você não tem rapport com as pessoas, se você não sabe que é rapport, depois eu dou a dica, tem um vídeo sobre isso. Se você não tem uma personalidade atraente, também complica um pouco você triunfar. Lição décima primeira, pensar com exatidão vai ao encontro também do passo número dois, que é o objetivo principal definido. Pensar com exatidão. O começo dessa live está marcado para 19 horas. 19 em ponto eu comecei a falar. Aqui no Brasil, é o único lugar do mundo que eu conheço que a hora tem meia hora. Vamos jantar? Vamos, vamos. Eu te pego umas 8, 8 e meia. Ué, 8, 8 e meia. Pensar com exatidão é ser literal. O inconsciente é literal. Não dá para eu dizer para o meu inconsciente que eu quero uma vida melhor, que eu quero ser mais feliz. Tem que ser específico. Pensar com exatidão. A lição número é décima primeira. A décima segunda, concentração. Eu escrevi esse livro aqui porque não tinha internet. Hoje em dia, a gente vive bombardeado de estímulo. Presta atenção aqui e ali e toca o WhatsApp e a mensagem e texto que chega em um site e eu vejo esse vídeo. E concentração. Se você tiver dificuldade de se concentrar, precisa desenvolver essa habilidade. Dispersar pensamento é dispersar energia. É preciso foco. É preciso concentração. Décima terceira lição. Cooperação. Cooperação. Como é que se escreve a palavra? Co-2. Operação. Operação em conjunto. Você precisa de pessoas junto com você. Ajude pessoas. Peça ajuda de pessoas. Sozinho. A gente não é nada. Nem cor não. Lembra do náufrago. Ele precisou de um Wilson para sobreviver na ilha. Cooperação. Você e alguém. Tá bom? Ou alguém. Décima quarta. Fracasso. Tá? Escreve aqui. Fracasso. É preciso saber lidar com os... Eu colocaria aspas, né? Com aparentemente fracasso. A gente interpreta fracasso de duas maneiras. Se o fracasso te para, te limita, você desiste de um projeto de alguma coisa, você realmente fracassou. Se você aprende com aquela lição, ele deixa de ser um fracasso e passa a ser exatamente uma lição. Algo não deu certo. Algo naufragou. Como eu fiz para que isso acontecesse? Vira uma lição para que não se repita. Essa é a décima quarta. Décima quinta lição. Tolerância. A psicologia adotou um termo da física que é resiliência. Opa, tô balançando a mesa, tá balançando o celular, né? Resiliência. Resiliência é a habilidade de sofrer um forte impacto e retornar ao ponto inicial quando esse impacto cessa. Por exemplo, um bambu. Um bambu é bastante resiliente. O bambu enverga e volta ao lugar. Tolerância é ter resiliência psicológica. É suportar aquilo que a gente não suporta. Gente chata, trabalho chato, você trabalha em nenhum lugar. Não tem outra coisa melhor para fazer. Paga um bom salário, você tem uma boa renda ou você tem um negócio e aquilo tá dentro de um plano maior, você precisa ter tolerância. tolerância. O seu parceiro, parceira, marido, esposa, irmão, quem dorme no mesmo quarto que você, ronca, faz barulho, vê televisão alto, é preciso tolerância, porque se você tem um objetivo maior, essas coisas ficam pequenas no caminho. Óbvio, você tem que ter um objetivo. Décima sexta lição, a regra de ouro. E aí eu vou falar sobre ela, porque eu gostaria muito que você lesse esse livro. É preciso fôlego, ok? Ele tem setecentas e trinta e setecentas e quarenta páginas, tá? Claro, vai lendo com calma, lê uma lição, uma lei, para, aplica, lê uma segunda, para e aplica. A lei do triunfo, esse aqui é o pai de todos, qualquer outro livro que você lê sobre desenvolvimento mental, desenvolvimento humano, enriquecimento, prosperidade, saiu daqui. De um jeito ou de outro, saiu daqui. Esse também, as minhas marcaçõezinhas que enlouquecem os meus amigos que têm os livros, eu tenho livro como sagrado, mas é um sagrado que eu posso... O primeiro passo deve ser a escolha do objetivo principal. O passo seguinte consiste em redigir de maneira clara e concisa esse objetivo. Em seguida, deverá ser feita uma declaração por escrito, escrevendo plano ou planos por meio dos quais se pretende atingir o que tem em mira. Essa foi uma das partes que eu grifei aqui da lei do triunfo de Napoleon Hill. Esse foi o terceiro, então, na sequência aqui. Aí, nesta leva, nesta ordem, eu conheci o doutor Lair Ribeiro. como ele era meninão aqui no livro. E esta, veja só, 36ª edição já. 36ª edição. Doutor Lair Ribeiro, esse livro aqui eu adquiri em 1993. Adquirido em 93. Comecei a colocar em prática, fiz umas anotações aqui. coloquei em prática alguns exercícios desse livro em janeiro. Eu comprei o livro em... Não, maio, perdão. Maio de 93. Maio. Maio. Coloquei alguns exercícios em prática em julho de... Junho, as coisas começaram a acontecer. Aí tem algumas coisinhas que me aconteceram aqui, olha só. Que bacana. Em um mês, né? Maio, junho, é isso. É. Que legal. O sucesso não ocorre por acaso. O nome do livro, tá? Best-seller mundial do Doutor Lair Ribeiro. É um livro... Também todo marcado. A vida é um eco. Se você não gosta do que está recebendo, presta atenção no que está emitindo. É um livro bastante... Lido, bastante vendido. Tem muitas e muitas edições. E é um livro bastante, bastante criticado também. Eu gosto dessa ideia aqui, de inconsciente e consciente. nada de sub como é o livro lá do Joseph Murphy. É um livro bastante criticado porque... Doutor Lair Ribeiro, eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Defendo ele em discussões. Tive contatos no plural pessoais com ele, etc. Trabalhamos juntos em algumas coisas. mas... Digamos que esse livro O Sucesso do Ocorre por Acaso é muito inspirado em outros sem citação para ficar simpático. Então, ele é bastante criticado por isso. Muito embora o conteúdo seja excelente. Então, eu devorei esse aqui. Eu li várias e várias vezes. Marquei, risquei. Marquei com várias cores. Tem página que está aí em amarelo com setinha vermelha, risquei em azul. E assim vai. Tá bom? Sucesso não corre por acaso. Doutor Lair Ribeiro. Aí, na leva do Lair Ribeiro, fui direto na sequência aqui para o Prosperidade, fazendo amizade com o dinheiro. Esse aqui eu adquiri também em julho. Esse aqui foi em maio. Fiquei tão feliz que eu já adquiri o outro em junho. Ah, sim. Detalhe importante. São autografados, tá? Os meus livros do Lair. Depois, com o nosso contato e tal. Eu levei os livros para ele autografar. Não levei o sucesso para casa, não. Que coisa. Eu tenho vários livros dele. Adquiridos depois, né? No decorrer do... Estimado Roger Castilho, Ouse Fazer e o Poder de Sera Dado. Abraço, Lair. Ouse Fazer e o Poder de Sera Dado. Inclusive, é essa frase que ele usa bastante. Faltam aspas aqui. É de Goethe. Amphan, Prosperidade Fazendo Amizade com o Dinheiro. É um livro metafórico. É uma história. E ele ensina aqui que se você não fizer amizade com o dinheiro, o dinheiro não vai ficar perto de você. Tá bom? Gostei muito desse livro aqui. Também bastante inspirado em alguns outros que eu li depois. Ah, o outro bastante é falar em livro criticado, em autor criticado, Paulo Coelho. Paulo Coelho fez parte da minha juventude, adolescência, do meu desenvolvimento. Eu gostei muito de O Alquimismo. Eu e metade da população do planeta. Um dos livros mais lidos do mundo. O Alquimista. Não era esta edição. Também perdi. Aqui, ó. comprei num cêbaco, eu comprei num cêbaco, 10 real. 10 real. Esse livro conta uma história de um, do Santiago, que também eu me identifiquei, era um garoto, um jovem pobre, que buscava sucesso, que buscava, tem uma ilustração aqui, ele deitado, olhando para as estrelas, e sonhando com sucesso, com riqueza, com fama. E ele viaja o mundo procurando essa tal riqueza, essa tal fama. Daí, resumidamente, o mundo é redondo, ele é o do mundo todo, para no mesmo lugar, não encontra nada, fica puto, acreditou em várias pessoas, em várias leituras, em vários sábios, em várias coisas, e procurou a tal felicidade, a tal riqueza. E no ponto onde ele estava no início aqui, no final do livro, no ponto onde ele estava, havia uma caixa, ele chutou a caixa com raiva, a caixa se abriu, e havia um tesouro dentro. Uma grande metáfora da procura externa do que está dentro. Fez bastante significado para mim esse livro, na época. Depois eu li vários outros, eu tenho outros ali, eu tenho o Monte Cinco, eu tenho o Verônica Decide Morrer, eu tenho o Brida, Nas Margens do Rio Piedra, eu sentei e chorei, tem vários livros do Paulo Coelho, mas que marcou mesmo que foi esse aqui, The Alchemist. Virou filme, não tenho certeza não, mas acho que virou filme. tem tradução para centas línguas. Beba água. E aí, mais ou menos por aí, entrou a programação neurolinguística na minha vida, entrou a PNL. E o primeiro e mais impactante livro de PNL que eu li foi Desperte o Gigante Interior, de Anthony Robbins. Este livro aqui, digamos assim, inspirou bastante este livro aqui, do Dr. Lair Ribeiro. Desperte o Gigante Interior, também é grossinho. aqui é um curso de Practitioner. A Programação Neurolinguística tem o primeiro, o curso é Practitioner, praticante, depois faz o Master Practitioner, e quem vai adiante, como eu, faz um Trainer. Aqui tem um Practitioner, aqui tem um passo a passo, um manual completo de como fazer mudanças na sua vida. Do Tony, todo riscado. Grifo, um destaque, assunto importante, assunto com lampadinha, ideia, isso aqui dá ideia, o que está escrito aqui? Por exemplo, ao pensar numa tarefa que geralmente evita, se acrescentar cor à imagem que faz dela, vai descobrir que sua intensidade emocional positiva aumenta no mesmo instante. Isso em PNL chama submodalidade. Outra coisa que eu marquei aqui, o brilho é uma submodalidade importante para a maioria das pessoas, dar mais brilho. Brilho, as coisas intensificam a sua emoção. Deixa eu ver um outro trecho grifado aqui. As palavras que usamos sistematicamente constituem a estrutura de como pensamos e afetam a tomada de decisões. As palavras que usamos continuamente, sistematicamente. Então você conhece aquela pessoa que qualquer coisa para ela é merda, vai que merda, vai que merda, essa palavra constitui a estrutura psicológica da pessoa. Você pergunta para alguém, e aí, como é que está? A pessoa fala assim, estamos na luta, estamos na batalha, estamos matando um leão por dia. Essas palavras fazem parte da estrutura psicológica dessa pessoa, a vida dela deve ser bem difícil. tudo que ele leu nesse livro é inútil. Tony Rodgers falando aqui. Todo outro livro que você já leu ou gravação que ouviu ou seminário compareceu, tudo é inútil, a menos que você decida usar o que aprendeu. A ação, a ação, iniciativa, é o pai do resultado, a mãe é a ação. Ler esses livros todos aqui que eu li, fazer esses cursos todos que eu fiz e guardar tudo comigo, contraria aquela frase famosa até que é conhecimento é poder. Para mim, conhecimento é poder em potencial. O que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Se eu só acumular isso, ler esses livros, ficar empolgado como eu fiquei aqui com 17, 18, 19 anos maravilhado com as coisas e não fizer nada, eu vou obter nada. Esse livro é sensacional. Desperte o gigante interior. Então o que ele está dizendo para você? Ele está sugerindo que você desperte, mas ele está afirmando que há um gigante aí dentro. É uma afirmação isso. Não está escrito aqui desperte o eventual gigante interior. Desperte o gigante interior se houver um aí. Não, apenas desperte. Ele está aí. Ele está aí dentro. Tony Robbins é a maior referência de sucesso dentro da programação neurolinguística. É um homem enorme, é um homem de dois metros, que era pobre também, que estava fodido, morava num apartamento sem pia, lavava a louça numa banheira. e um dia cansou disso e falou não quero mais, eu preciso fazer alguma coisa. Conheceu a programação neurolinguística, aplicou já muito, é um milionário famosíssimo, ele mora num castelo, esse castelo fica numa ilha que é dele, ele é coach, o processo coach de Tony Robbins custa um milhão de dólares. Você com a sua cabeça de pobre pensa, mas quem é que vai pagar um milhão de dólares? Muita gente tem, se você entrar em contato não tem agenda pra ele te atender, porque tem fila. Ele atende quem? Ele atende reis, ele atende príncipes, ele atende aço de Hollywood, ele atende esportistas, tops, ele é o personificação do sucesso da PNL. Última coisa que eu olhei aqui. Isso aqui eu acabei de falar. As palavras que você habitualmente escolhe também afetam como se comunica consigo mesmo e assim o que experimenta. Preste atenção no que você fala pros outros e pra você. As palavras moldam nossas convicções, tem um impacto sobre nossas ações. Experimenta mudar o seu vocabulário por uma semana, vê o que acontece com o seu estado, com a sua determinação. Desperte o gigante interior, acha sincero também. Eu tenho outra edição nova, eu tenho a edição nova ali, mas eu gosto dessa aqui, que essa me acompanha há muito tempo, toda arriscadinha, cheia de dicas e etc e tal. Beleza? E aí, na programação neurolinguística, eu li alguns livros. Um dos mais impactantes também, logo de início, foi o Manual de Programação Neurolinguística, um guia prático para alcançar os resultados que você quer. Joseph O'Connor. É um livro grande, né? E ele é muito, muito interessante, eu acho ele muito interessante no seguinte sentido. Aqui também, aqui tem um practitioner, aqui tem um practitioner bem estruturadinho, passo a passo. Então, por exemplo, ele vai dando as técnicas, ele explica, começa dizendo o que é a PNL, o que é a Programação Neurolinguística, ele vai, o que eu esqueci aqui? Pensamento voltado para problemas faz com que o problema seja ainda mais difícil de resolver. Ah, adoro isso. Foca seu pensamento no resultado, na solução. Você foca no problema, a solução não está no problema, está fora dele. Bom, e ele explica técnicas e tal, passo a passo. No final do livro, há uma parte muito interessante, que é aqui, tipo de problema, na primeira coluna, na segunda coluna. qual a técnica adequada da PNL e qual a página? Então, está aqui, motivação, problema, motivação, qual a técnica adequada? Aí tem aqui, trabalho de mudança de submodalidade, objetivos bem formulados, alinhamento de níveis neurológicos, estratégia de motivação, página tal, tal, tal. Planejamento de vida, objetivos ou resultados de longo prazo, alinhamento de níveis neurológicos, página tal, tal. Então, é um manualzinho, mapa no final, de como resolver algumas questões. Esse livro também é fácil encontrar, manual de PNL, do Joseph O'Connor. Ao final da, bem, essa live vai virar um vídeo no YouTube, e vai ter lá, o nome de todos os livros, e dicas de onde encontrar, tá bom? Aí na PNL foi isso, eu comecei a ler o Desperte do Tony Robbins, e quando eu fui para o Practitioner, quando eu fui aplicar mesmo, eu comprei esse aqui, que é um manual fantástico, uso até hoje, cheio de coisa aqui, muito legal. Beleza? E aí, dou um salto quântico aqui, deixa eu ir para o último, deixa eu ir para o último. E aí, eu li muitos e outros livros no caminho, percebe que, basicamente, livros técnicos, eu não leio, eu já li bastante romances, romances, confesso que nunca li, bem pouquinho, li os da escola obrigatória. Um, marcou-me bastante, apenas um parêntese dentro dos livros técnicos, que é esse livro aqui, Caim e Abel, de Jeffrey Archer. Eu li esse livro em 1982, morava com a minha mãe nos fundos do trabalho dela, num quartinho minúsculo. Daqueles livros que você não quer dormir, para continuar lendo e tal, e andava lendo na rua, como hoje a gente anda com o smartphone, eu andava com esse livro, e quando ele terminou, aquela sensação misturada de que legal e que pena. muitos anos depois, eu vi no sebo, comprei, comprei, e reli. É realmente uma história muito bacana, eu achei, eu achei, história de irmãos que se separam, e um prospera, o outro não, e etc e tal, não vou contar, porque vai que alguém se empolga em ler. o original é Kane, 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 título original, cadê? Kane and Abel, Kane, K, A, K, para Portugal, A, N, E, em brasileiro, português, Kane e Abel. Então esse é um dos poucos que marcou assim, porque foi um momento de transição, de transformação, e eu gostei de umas coisas que tem aqui. Eu li bastante fora livros técnicos, eu lia muito Luiz Fernando Veríssimo, eu lia, eu estou balançando de novo, eu li as crônicas dele, eu tinha uma coleção que eu perdi, não sei onde está, esse é a certeza que não foi pré-enchente, foi pós-enchente que eu fiz, adquiri a coleção do Veríssimo, e do Rubem Fonseca, eu li os contos do Rubem Fonseca, tinha também, eu quero saber onde é que está, porque não sei, mas o meu foco sempre foram livros técnicos, tá bom, livros que me ensinam, todo livro te ensina alguma coisa, mas livro mais direcionado aqui, mais um passo a passo mesmo, tá bom? Aí vamos pular agora para os tempos modernos, dentro da hipnose, um dos primeiros que eu li, até avançado para hipnose, foi esse aqui, Influência à Distância, curso prático de telepsiquismo do Paul Clemant Jagot, a transmissão do pensamento e a sugestão mental, então desde adolescente, pré-adolescente, é, no adolescente, eu sempre fui muito crente no sentido de acreditar nas coisas, em poder de pirâmide, em poder da mão, em posição, e eu li esses livros e as pessoas riam de mim, deixa de ser besta, essa é bobagem, você acha que isso existe, não sei o que e tal, e eu, felizmente, desde muito cedo, eu dei pouca atenção ao que dizem, ao que diziam, e continuo dando pouca atenção ao que dizem, e esse foi um dos primeiros que eu li, que me marcou muito sobre hipnose, e aqui no caso, hipnose à distância ainda, é o que a gente chama de magnetismo, e daqui, eu enveredei para hipnose mesmo, foi dentro da programação neurolinguística, vários livros, mas eu estou fazendo aqui um scout de alguns que marcaram muitos, senão, ia dar, sei lá quantos, e aí vamos pular para os tempos modernos, recentemente, dá um salto agora aqui, recentemente, os livros que me marcaram na segunda fase, digamos assim, vai, esses primeiros que eu li, foram os livros que me direcionaram para um caminho na vida, e depois, já estabelecido nesse caminho, alguns livros reforçaram alguns conceitos, clarearam outros, trouxeram luz para mim, esse aqui é um dos meus livros de cabeceira, subliminar, Leonardo Milodinovi, como o inconsciente influencia nossas vidas, lá no Murphy é sub, aqui já é inconsciente, ele é um cientista, um neurocientista, com equipamentos, com ciência, prova-se a existência do inconsciente, a existência não, o poder que ele tem, eu só não gosto desse aqui, da influência, como o inconsciente influencia nossas vidas, eu colocaria aqui, determina, o inconsciente não influencia, ele determina, aquilo que você faz, que eu faço, vem do nosso inconsciente, ele que determina, faça isso, faça aquilo, o segredo está em saber programá-lo, porque aí você vai determinar o que você quer, mas antes disso, você é apenas um refém das programações que foram feitas no seu inconsciente, e esse livro prova, cientificamente, 95% do nosso poder está no inconsciente, e 5% apenas no consciente, todo riscado também, de amarelo, amarelo, de verde, alemão, sabe como é que chama isso, marcados os pontos, que chamaram a atenção, e um detalhe, esse livro tomou chuva, ele está, deu uma inchada, assim, as páginas a gente, incharam um pouco, por conta de ter tomado chuva, foi horrível, mas está bom, o conteúdo está todo aqui, uma única frasezinha, anotada aqui, a mente inconsciente, desenvolve conhecimentos, que a mente consciente ignora, aí essa parte aqui, eu preciso ler, está bom, formado de psicologia, que as faculdades de psicologia, devotam Freud como Deus, embora Freud, seja o herói cultural, associado a popularização, do inconsciente, na verdade, podemos identificar, as raízes do pensamento, e da metodologia modernos, sobre a mente inconsciente, em pioneiros como, Wundt, Carpenter, Pierce, Jesterl, e William James, Leonardo de Nove, subliminar, e aí, nessa leva de livros, nessa segunda fase da vida, entra também aqui, pode ser você mesmo, as armas da persuasão, do Tialdini, Robert B. Tialdini, um PHD, as armas da persuasão, como influenciar, e não se deixar influenciar, neste livro, ele cunha, o que vê se chamar, gatilhos mentais, que são estratégias, para persuadir, para influenciar, o comportamento de outrem, exemplo, um gatilho mental, por exemplo, é o gatilho mental, da reciprocidade, é a base do, da amostra grátis, porque você está andando na rua, e alguém te dá uma caneta, te dá um, uma coisa qualquer, você não sabe disso, mas quando você recebe, algo grátis de alguém, sem que você tenha pedido, lá dentro de você, dispara um gatilho, que é algo assim, eu preciso retribuir, de alguma maneira, e é óbvio que é inconsciente, não é que você fica pensando nisso, é inconsciente, então, vou falar só um estudo, que foi feito aqui, é um estudo só, tá, da reciprocidade, nos Estados Unidos, é muito comum rifa, rifa, ela é muito comum, então chega para um, para um colega, e fala, olha, tem a rifa do meu filho, aqui da escola, está para 5 dólares, normalmente 5 dólares, então o seu Odine, pegou uns voluntários, e disseram, olha, você vai oferecer a rifa, para os seus colegas, só que você vai dizer, que é uma rifa especial, de 25 dólares, quando dizia isso, as pessoas, não, 25 dólares é muito caro, aí não dá para mim, aí, fica pesado, aí, os pesquisadores falaram, então você vai fazer o seguinte, na próxima reunião que tiver, quando você se levantar, para tomar um café, você pega um café para você, escolhe uma vítima, e traz um outro café, e chega e fala para ela, olha, vou pegar um café para mim, peguei um para você também, senta, toma seu café, termina a reunião, não fala mais nada, depois, você vai na pessoa, passa um tempo, você vai na pessoa, e diz assim, olha, tem uma rifa aqui, podia me ajudar? Claro, mas é uma rifa especial, do meu filho, é 25 dólares, e aquele da Osins, que de cabeça eu não lembro, de quanto aumentou, a aceitação, as pessoas trocavam um café grátis, por uma rifa de 25 dólares, provando a lei da reciprocidade, portanto, a dica está dada, se você quer algo de alguém, dê algo antes, sem que ela peça, dê o que? dê um sorriso, dê um bom dia, dê um abraço, dê um elogio, dê um incentivo, dê um presente, para ficar dentro dela, a necessidade, de retribuir, e aqui tem vários outros gatilhos, tem da prova social, tem da escassez, tem da urgência, tem, enfim, quer ser bom de persuasão, você trabalha com vendas, e quem é que não trabalha, todos nós vendemos, mas você é um vendedor clássico, trabalha com produtos, trabalha com lojas, enfim, As Armas da Persuasão, do Cialdini, editora Sestante, beleza? O Cérebro que se Transforma, Dr. Norman Doide, o mais legal, é que tem, é, um documentário, sobre esse livro aqui, você acha no YouTube, vai estar no link aqui, na descrição, dos livros, vai estar o, o documentário do Norman Doide, O Cérebro que se Transforma, é, como a neurociência pode curar as pessoas, são provas, irrefutáveis, científicas, de que, o cérebro, é um organismo vivo, e como o nome diz, ele se transforma, ele não é estático, ele não é, é, fraco, é ao contrário, ele se, modifica em busca da sobrevivência, obviamente, arriscado, marcado, vamos ler aleatoriamente, alguma coisa aqui, o cérebro muda a própria estrutura, blá 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 blá, caso alguns componentes, venham a falhar, às vezes outros, podem assumir o controle, o nome disso é, neuroplasticidade, o cérebro danificado, pode se reorganizar, de modo que, quando uma parte, deixa de funcionar, muitas vezes, outras podem substituí-la, células cerebrais mortas, podem ser substituídas, pensar, aprender ou agir, podem ativar ou desativar, nossos genes, moldando assim, a nossa anatomia cerebral, é mais ou menos assim, quando eu vou explicar sobre isso, eu digo assim, imagine uma recepção de um hotel, você chega em um hotel, há um sujeito que abre a porta para você, há um que carrega as suas malas, há um que faz o registro da sua hospedagem, e há um faxineiro ali no cantinho, cada um tem a sua função, ok? Ok. agora imagina que são três da manhã, e, vira lá um, um pacote de papel, esparrama papel, por toda a recepção, trabalho do faxineiro limpar aquilo, mas o sujeito que carrega malas, ele não tem nada para fazer naquele momento, o que é que ele faz? Ele vai lá e ajuda, essa é a ideia da neuroplasticidade, uma área do cérebro, está ociosa, ela ajuda a outra área, uma área do cérebro, não está funcionando, quando outras áreas trabalham para ajudar, o cérebro se transforma, recomendo fortemente isso, para quem tem alguém doente na família, para quem está entrando no processo de decadência cognitiva, ou para quem gosta de conhecer, os processamentos cerebrais e mentais, que são coisas distintas, cérebro é o órgão, e mente é o que ele faz, então, maravilhoso, gosto demais, eu tenho mais dois livros do monodóide, que eu trouxe de Portugal, para ler, estão no plástico ainda, barriga de trigo, barriga de trigo do William James, William Davis, doutor William Davis, barriga de trigo, livre-se do trigo, livre-se dos quilos a mais, e descubra seu caminho para voltar à saúde, novidade, que o meu livro está arriscado, de rosa, tem uma parte, cor de rosa, amarelinho, então, o que o doutor William Davis fala aqui, ele explica os malefícios do trigo, bem sucinto, a gente já está, falando há um bom tempo aqui, você é bem sucinto, você está com excesso de peso, você já tentou de tudo, para emagrecer, você já fez dieta, você já foi correr, corta o trigo, mais além, corta o carboidrato, o que é carboidrato? Carboidrato é trigo, centeio, cevada, e aveia, aveia de origem não tem carboidrato, não tem glúten, perdão, não tem glúten, mas, ela é embalada no mesmo silo, de outras coisas, então ela vem misturada, tanto que a aveia vem escrita, aveia sem glúten, aveia não tem glúten, mas vem misturada, o glúten, ele está associado ao carboidrato, trigo, centeio, cevada, aveia, experimenta cortar isso, por uma semana, da sua dieta, você vai ver o que acontece, com a sua barriga, eu tenho outro, chama cérebro de farinha, o doutor Delvo de Perlmutter, é nessa linha aqui, tira essa porcaria da sua vida, o pão, é simbólico, é crítico e tal, o pão de hoje, não é mesmo pão que, Jesus comia, se é que comeu, hoje é uma porcaria, de trigo, podre, que faz um mal danado, e aqui é um, cientista também, mostrando, provando, os detalhes, porque é que faz mal, onde faz mal, como faz mal, o que trocar, tira o trigo da sua vida, por uma semana, que você vai notar, uma diferença brutal, na sua saúde, no aspecto estético, você vai enxugar, no aspecto cognitivo, em vários aspectos, tá bom, elimina, minimiza o trigo, para você ver, o que vai acontecer, então chegando ao final, esse aqui, junto com, o subliminar, está na minha, na minha cabeceira esquerda, e, o mindset, da Carol Dweck, está na minha, cabeceira direita, mindset, a doutora, também em PHD, Carol Dweck, a nova psicologia, do sucesso, dona Carol, é, mapeou, os processos, os processos cerebrais, identificou, que nós temos, dois tipos de mindset, mindset, o modo de pensar, aos que tem mindset fixo, que acreditam em sorte, acreditam em destino, acreditam em, enfim, as coisas são assim, e acabou, e os que tem o mindset, depois de 40 anos, de pesquisas intensas, sobre o aproveitamento escolar, dos Estados Unidos, e no exterior, minha principal conclusão, é a seguinte, o que qualquer pessoa, no mundo, é capaz de aprender, quase todos, também serão capazes, desde que disponham, das condições anteriores, e atuais, adequadas para o aprendizado, isso aqui, é um pressuposto da PNL, que diz, se alguém pode alguma coisa, todo mundo pode, desde que faça, a mesma coisa, uma é mindset chamado fixo, as coisas são assim, eu nasci assim, eu sou pobre, vou morrer pobre, eu sou burro, vou morrer burro, e a outra é um mindset em expansão, eu tenho possibilidades, eu sou capaz, alguém pode, eu também posso, ela ensina inclusive, como, elogiar filho, dá só uma diquinha rapidinha aqui também, se o filho vai bem, numa prova na escola, não é muito legal, você dizer para o menino, parabéns, você é muito inteligente, quando você diz para o seu filho, você é muito inteligente, você está ensinando ele, a ter um mindset fixo, ele entende assim, se eu sou inteligente, eu não preciso estudar mais, e o contrário também, ele vai mal na escola, você pega a prova dele, e fala assim, você é burro, hein moleque, você é burro, hein menino, pronto, você pode instalar nele, um mindset fixo também, ele diz assim, bom, se eu sou burro, então eu também não preciso estudar mais, como é que se elogia o filho, aprende a fazer isso com o seu filho, e óbvio, leva isso para a sua vida, elogie as pessoas, pelo que elas fizeram, não pelo que elas são, elogie o filho, porque ele é inteligente, elogie o filho, porque ele prestou atenção na prova, elogie o filho, porque ele concentrou para estudar, elogie o filho, porque ele levou a sério aquele evento, é a mesma coisa que elogiar alguém, pela aparência física, parabéns, você tem os olhos lindos, parabéns pelo seu tom de pele, o que é que a pessoa fez, para ter aquele tom de pele, para ter aqueles olhos, a menos que ela tenha feito alguma coisa, Michael Jackson, foi fazendo os negócios na pele dele lá, elogie as pessoas pelo comportamento, pelo que ela fez, incentive os seus filhos, os seus funcionários, a fazerem as coisas, diga, por exemplo, você pode se esforçar mais, eu sei que você tem capacidade para isso, eu sei que você tem competência, é movimento, isso é mindset de expansão, mindset fixo, esse é o seu assim mesmo, acabou, quer, quer, não quer, parte para outra, ok, então esses são, os principais livros, que marcaram, que mudaram, ajudaram a mudar, positivamente a minha vida, minha vida mudou, positivamente, muitíssimo, 180 graus, e esses livros, fazem parte dessa mudança, e por último, but, não menos importante, tenha agora, a vida que quer, do meu mentor, mestre, Dr. Richard Wayne Bandler, também, autografadinho aqui, tem agora a vida que quer, é da editora Lua de Papel, não tem no Brasil, eu tenho as duas edições, eu tenho a edição Get the Life You Want, original em inglês, também autografadinho, e tem a edição que eu trouxe, eu trago em Portugal, ponho para os meus alunos, alguns, não dava para trazer muito livro, é um livro fantástico, que dá essas dicas aqui, de ter realmente, a vida que você quer, esse livro aqui, fecha, encerra, esse pacote, digamos assim, de livros, que colaboraram, de uma maneira eficaz, eu li muitos livros, vários outros, mas esses são os que colaboraram, de uma maneira mais efetiva, para uma mudança, positiva na minha vida, ok, os livros todos estarão, na descrição do vídeo, no canal no Youtube, e a dica é, você os encontra, na estante virtual, para quem já é rato de biblioteca, bibliófilo, é até redundante dizer isso, mas muita gente não conhece, estante virtual.com.br, é um site que reúne, vendedores de livros, você compra vários desses, em sebo, barato, bom estado, e tem acesso, a essas informações, aí que eu compartilhei, tá bom, eu pensei até em mostrar de novo, mas é uma pilha de livro, muito grande aqui, não vou mostrar não, já estamos há exatamente, uma hora conversando, aqui estão, recomendo a leitura, me penitencio, me cobro mesmo, por eu dizer, publicamente, que eu leio até menos, do que eu poderia, eu tenho tempo disponível, porque eu estruturei a minha vida, de modo que eu faço, o que eu quero, e quando eu quero, portanto eu tenho tempo livre, eu deveria ler mais, e esses que eu li aqui, eu não estou recomendando a ninguém, tá bom, eles foram muito úteis, para mim, pode ser que também, os sejam para você, não na mesma ordem, não todos, eles estarão ali, elencados, para o caso você querer, ficou com curiosidade, por algum deles, alguns eu recomendo, alguns eu falei, com ênfase, não recomendo a sequência, porque funcionou para mim, se você quiser, eu recomendo, um por um, digo porque, e tal, só entrar em contato comigo, deixa nos comentários, que a gente, que a gente responde, curta, e compartilhe esse vídeo, passe para quem você supõe, vai se beneficiar, com essas informações, lembre-se de se inscrever, no canal aqui no YouTube, inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo, inédito, com materiais que, eventualmente, possam ser úteis a você, a outras pessoas, nos vemos, nos próximos vídeos, hasta!